Rolaginhos e gênias, estrela de Segundo Sol, Giovanna Tonelli afirma que é uma mãe muito desencanada. Vamos saber mais. Protagonista de Segundo Sol interpretando Luzia, Giovanna Tonelli, de 42 anos, não deixa de lado outras faceitas de sua vida além da atuação, ser mãe e empresária. A atriz é mãe de Pietro, de 13 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Murilo Benício e a gêmea Sofia e Antônia, de 7 anos, do seu casamento com o diretor Leandro Nogueira. Antonelli afirma que elas têm uma mãe muito desencanada, mas que têm gosto especial por cuidados com a beleza. Elas gostam de muita coisa, de cuidados com beleza, mas tudo na farra, sem preocupação, até porque elas têm uma mãe muito desencanada. Sou cuidadosa na medida do possível, então elas seguem esse mesmo padrão. Já o primogênito tem seus gostos à parte dos das irmãs. Já adolescente, Pietro tem outro mundo, tudo de homenzinho, afirma ela. Em Segundo Sol, novela das nove da Globo, em meio à polêmica sobre a falta de atores negros, Giovanna Tonelli será a mocinha da história, escrita por João Emanuel Carreiro. Na primeira fase, a atriz será a Luzia, uma simples marisqueira da fictícia Boiporã, da Bahia. Ela se apaixonará pelo cantor de axé Beto Falcão, que aparece na cidade após ser dado como morto. Mas seu relacionamento com o galã vai despertar a ira das vilãs pistoleiras, Carol e Laureta. Após ser acusada de um crime, se mudará para a Islândia. Dezoito anos depois, na segunda fase da novela, Luzia retornará ao Brasil como Ariela, uma DJ e cantora de sucesso. E aí, pessoal, gostaram? Me contem abaixo o que vocês acharam. Se inscrevam no nosso canal para mais novidades. Convido você a conhecer o nosso canal de novelas mexicanas. O link está aqui na descrição do vídeo e o nosso site também. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.